Olá, meu nome é Elisângela, sou da empresa Embrat e tem mais ou menos uns quatro meses que nós entramos para a mentoria com o André Luiz. A gente estava vindo de um resultado que não era aquilo que a gente buscava, não era aquilo que a gente queria e nem aquilo que a gente conseguiria atender. E a gente sabia que sozinho a gente não conseguiria melhorar, a gente ia precisar de ajuda. Então, foi buscando essa ajuda que a gente encontrou o André no Instagram e a gente começou a fazer as mentorias com ele. E o resultado da empresa hoje é bem diferente daquilo que era. A gente saiu de um ponto que a gente só tinha um vendedor e que as vendas eram bem lentas para um ritmo hoje de três pessoas no comercial, um SDR, um para fechamento e um gestor. E hoje a gente tem feito pelo menos quatro demonstrações semana. Então, assim, a taxa de conversão cresceu, o número de clientes cresceu e, principalmente, a gente entendeu como chegar de uma forma correta até o cliente. André, a você, a toda a sua equipe, a toda essa equipe maravilhosa dos mentorados que a gente se reúne no Café com Software, muito obrigada. Vocês fizeram toda a diferença na trajetória de 13 anos da Embrat. E aí E aí E aí